O Luiz quer essa caminhonete aqui, ó, ó, quando o Guincho foi levar ela pra fazer vistoria, ela, ela pegou aqui por baixo, ó, então não tem que mentir pra turma não, ó, olha, já tem um trinco aqui, ó, ó, tá vendo, não tem caminhonete baixinha assim, tem na suspensão a ar, essa coluna aqui, gente, ela era em pé, como vocês lembram, né? Parecia uma Kombi, né? Parecia uma Kombi. Enquanto você for fazer o projeto, você tem que fazer isso nele, ó, ó, essa porta aqui, né, veio de Balneário Camboriú segurando ela. Marrado com o cinto. Não, marrado com o cinto. Aquele pensamento positivo, rapaz, ninguém vai segurar você não. Jamais. Hora de deixar a mula preta no grau, então fica ligado que tem super vídeo chegando de líder pra vocês agora na W Caliú Garage. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí, Wilson. Fala aí, Pedro, tá bom? Show de bola. Rapaz, hoje é feriadão, né? Feriado. É, finado. Finado e tamo aí na luta trabalhando, né? Com certeza. Então não pensa que a turma não é fácil. Então, gente, ó, Pantera Negra, o Luiz quer essa caminhonete aqui, ó, 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 onde ele quer essa caminhonete, ó. Pregada. Pregada. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Nós já abaixamos eu com o Calil, o que eu com o Demir, nós não gostou, porque, ó, a altura que ela tá, ó. Ela não tá do jeito que nós queremos, né, Demir? Não, ué, você quer abaixar a mão um pouco. Então nós vamos deixar essa roda aqui, ó, aqui, ó, um bolino aqui, ó. Vai passar da borda aí. É, nós vamos fazer ela aqui e baixar lá. Porque o menino, ele quer ela... Um bolino mesmo. Ele quer ela boa, né? Ele quer ela pregadinha. Deixa eu ver. É isso aí. Então, ó, como vocês vêm, ó. Ela, de fato, ela fica mais bonita a pregadinha, né? Fica, né? É, então... Parece que se não ficar pregadinha, não fica boa, né? É que nós tá acostumado com ela mais baixa, né? É igual a Dona Luiz, ó. Ó, ó, como que é baixinha. A bicha é fincada, né? Hã? A bicha é fincada. A Dona Luiz colocou aquele som bem top nela, como vocês vêm, né? Daí, gente? Não, o povo não viu. Não viu? Só viu aquele dia falando que ia pôr, mas não viu ainda não. Daí a gente pintou aqui por dentro, ó. Ó. O gordinho pintou porque quando... Quando colocou aquele acabamento lá, caiu o Super Bonder. Na hora de colar o couro? Na hora de colar caiu o Super Bonder, quando foi colar o couro. Aí, o que aconteceu? Aí manchou o... A pintura da... A pintura do painel. Daí a gente falou assim, ó, vai andando com ela, testa ela, vê se você gostou dela, assim. Depois a gente pega e faz o retoque. Então a gente tá retocando o painel lá. E aqui, gente, quando nós estávamos testando ela, aqui embaixo... Pegou as pedrinhas, né? Aqui pegou... Embaixo, do lombado, no guincho. Quando o guincho foi levar ela pra fazer vistoria, ela pegou aqui por baixo, ó. O cabo de aço, né? É. Aí a gente... Agora retocou por baixo, né? Então é isso aí, ó. A bicha é bonita, hein, rapaz. E ficou a filé, né? Hã? A bicha é bonita demais essa caminhonete. E o som dela, eu vou te falar, ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou forte. Olha que legal. Então, galera, essa caminhonete aqui, ó. Dia 12, vai dar pra nós levar ela lá no... 11. 11? 11 de novembro. Então, galera, ó. O evento da Boxer. 11 de novembro vai ter o evento lá em Nova Odessa, da Boxer, né? Isso aí. Então, quem quiser prestigiar, eu não sei como é que funciona, se é aberto pro público. É aberto ao público. É aberto? É aberto ao público. Então, vamos lá prestigiar a cada... Eu vou deixar aqui, ó. Aqui no link, o endereço do site do Boxer Solda. Lá tem todas as informações... Ah, fazer a descrição, né? Do... Do evento. Do evento lá do pessoal da Boxer. Então, galera, nós vamos levar essa aí, né? E vamos ver se nós levamos duas, né? Vamos ver o que que não é jeito. Vamos ver se nós levamos as duas caminhonetes, né? Pra prestigiar o evento, né? É isso aí. Vamos lá, vamos pra lá. Vai estar olhando torneiro. Vai estar bastante gente lá. Quem tem teu carro antigo, entra em contato lá. Vamos prestigiar esse evento, né? Mesmo sem ter carro antigo. Você vai lá também. Não precisa ter carro antigo. Você gosta aí do pessoal que vai estar os youtubers lá. Vai ter bastante gente. Vai estar o Paulão Funileiro. Vai estar o Leandro Torneiro. É, vai ter um monte de gente lá, né? Vai ter bastante gente. Então, nós vamos estar lá junto, lá com a turma lá, né? Vamos gravar uns conteúdos pro pessoal. É isso aí. Mostrar tudo que tá rolando lá. Show de bola, né? Mas vamos voltar pra falar... Os carros velhos. Os carros velhos. Então gente, ó. Então agora nós vamos... Vamos erguer ela aqui. Vamos cavaletar ela. E eu vou falar pra vocês. Agora na traseira, gente, nós vamos tirar uma mola. Vai tirar um fecho de mola. Vai tirar porque como ela não carrega peso, então ela vai ficar macia, né? Então ela vai ficar macia. Então gente, aqui a gente tem que ser multiuso, viu? Tem que saber um pouco de funilaria. Tem que saber um pouco de mecânica. É um pouco de tudo, né? Tem que ser moleiro. É, porque senão, sabe o que acontece? Se você ficar na mão das pessoas, o que acontece? Agora, Fábio, e como você ia trabalhar hoje, que é feriado? Se você estivesse na mão dos outros? Não, o cara não faz. O cara não faz. Agora, como a gente já conhece um pouco, foi aprendendo, né? Então a gente vai fazendo, né, Demir? Vou. Aí a gente um pouco é... Aqui a gente faz de tudo. Aqui nós somos mecânico, funileiro. Pedreiro. Pedreiro. Marceneiro. Marceneiro. Bolsador de grana. Eletricista. Eletricista. Borracheiro. Borracheiro, não. Borracheiro, não. Borracheiro, não. Não chegou nesse nível ainda. É, porque nós não temos a ferramenta. Só não temos a ferramenta, porque se tiver, faz. É isso aí. Mas do resto, né, Demir? Do resto, né? Nós vamos se virando. Não é que nós mexemos aqui. Nós vamos aprendendo, né? Então, gente, é isso aí. Ó. E a pantera negra tá bonitona, hein? Ah, tá ficando boa. Pode levar a chave, hein? Pera aí. Não, nós quer que ela fique aqui, ó. Ó. Nesse jeito. Desse jeito aqui, ó. Ficando desse jeito. Tá no grau. O Luiz vai ficar contente. Nós vai ficar mais ainda, porque é negócio do trem baixo, né? Ah, negócio. Ah. Negócio do negócio fincado no chão. Ó, Demir. Ó, Demir. O Demir, eu tenho que tá cuidando dele, viu, gente? Pensa num homem doido. Dedé, Dedé. O Dedé, eu falo que ele é o tranqueirão da W Calil, né? É. É, Demir? Ele é o doido. O trem doido, Dedé? Ih, Demir. Mas ele não é doido desse. Isso aí já é doido quando é... É, já é velho, né? É. E quando era novo? Meu Deus do céu. Quando era novo, eu fiquei sabendo com a vez, ele foi de a pé daqui em São Paulo. Foi. Foi, Demir? Foi. Daqui em São Paulo, Demir? De a pé. Não, eu fui de Pirituba, lá no Cantagala, lá no Fundão. Ih, lá vem, ó. Quase perto do Perus. Eu fui até na Lapa, pé. Demir, tem que erguer mais. Não, a roda não sai. Você andou, hein, Dedé? De Pirituba, parada de Taipa. Aí, saiu, saiu. Vamos fazer um lado depois, né? Pra outro, né? Tá bom. Melhor. Não tem nada, hein, Demirzinho. Eu andei meio dia. É, o Demir, é, eu falo aqui... E até hoje ainda, se precisar, você fala assim, ó. Você tem que ir daqui em Piracicaba, não é a pé. Ó. Não tem problema. Não, Demir, não faz trem não, hein. Não tem problema. Você não pode mais com essa idade sua fazer as suas doideiras. Né? É, sai de madrugada, com a fresca. Com a fresca? É. O que que é isso? Vai embora. Mentiroso. Ó, o Calil falando que você é mentiroso lá, Dedé. Calil falando que você não... Você falou que você foi dormir com o Cantagalo, isso assim. Você não foi e acordou com o Cantagalo, não. Então, gente, agora a gente vai tirar, ó. A gente vai tirar a mola mestra aqui, ó. Mostra, pessoal, qual que é, Wilson. Essa mola mestra é essa aqui, ó. Nós vamos arrancar essa. A primeira? Essa aqui, ó. Porque como não tem peso, né? Nós vamos fazer isso aí. Então, agora vocês acompanham aí como que ela tá. E depois vocês vão acompanhar como ela vai ficar. Eu acredito que vai ficar show de bola. Vai ficar muito top. Cada uma tem um jeito, gente. Essa aqui, o que que a gente fez? Eu não costumo tirar a mola. Igual essa aqui, eu não tirei nenhuma mola. Por quê? Eu vim trabalhando a caminhonete, fazendo ela desde o início, né? É, aí é, 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 é do jeito. Aí, quando você pega essa aqui, o que que a gente fez? Essa caminhonete aqui, a gente fez um sapo seco, né? Um sapo seco, foi feito um, uma melhorada nela, né? Pra quem lembra, ela tinha umas rodas 15. Então, a gente encaixou as 20. Largou para a lama. Largou para a lama. Fez o estrivo, né? Porque o estrivo dela era muito... Não combinava com ela. Já estava ultrapassado, na verdade, né? Mas, é... Já tinha passado a época daqueles estrivinhos lá. Mas eu falo, caminhonete, gente, não tem caminhonete feia. É só você dar aquele talento, né? É, você dá aquele talento. E vai fazendo, né? Ó, ela está bonita, mas... Ainda nós temos que dar um grauzinho nela. Porque é assim, ó. Como é uma caminhonete que nós fizemos um sapo seco... Então, não tem que mentir para a turma, não, ó. Olha, já deu um prínco aqui, ó. Ó. Está vendo? Que nós temos que corrigir. E vai ter que corrigir isso aí. Então, ó. Agora, explica para o pessoal o porquê que tem que... Que é difícil você fazer sapo seco nas coisas. É, porque isso aqui, o que é que fez? Isso aqui é o material por baixo... Que reagiu. Que reagiu. Então, agora, olha aqui, não é, pai, né? E dá uma limpada aqui, ó. E faz esse pedaço. E dá um retoque. Porque não é fácil, não. Agora, quando você pega do zero... Igual ficou a dona Luísa, ó. Igual a dona Luísa. A dona Luísa, nós fizemos do zero, né? E, nossa, essa caminhonete é muito top, né? Mas o pessoal falou assim... Ô, eu, você não entregou o carro, você só emprestou para o dono, rapaz? Não, não é, gente. É que é assim, ó. Essa caminhonete foi fazer o som dela. Aí fez o som. E daí, a gente tinha... Para acertar, fazer o suporte do... Da bateria. Da bateria. Que a gente acertou. Colocou, acertou. Colocamos o suporte aqui atrás, ó. Do estepe, ó. Quer ver? Para essa câmera aqui. Então, galera, ó. Ó, para vocês verem, ó. Ó, colocamos o estepe aí agora, ó. Ó, o cachorrinho dormindo. Então, aí a gente colocou isso aí. Colocamos. A cordinha, né? Que foi uma cordinha dessa aqui, ó. Para não cair a tampa. Para não ter perigo. Uma proteção a mais. É, para ela. E aqui, ó. Foi colocada uma câmera de ré nela, ó. Aí a gente teve que tampar o furo da placa, né? Para refazer aí. Para refazer. Então, é coisinha que... Vai mudar o acabamento da madeira, igual a gente falou. É, porque ela gostou igual da... Da mais bonita. Da mais bonita do Brasil, né? Então, é coisinha que... Vai atualizando, né, Wilson? Vai atualizando, ó. Então, ó. Gordinho, como o Wilson já falou, pintando aqui o painel... Deixa eu desligar o som dela. Pintou o painel, agora ficou top, ó. Agora colocou a telinha, ó. A telinha do DVD, ó. Depois, na hora que a gente for fazer um rolê, a gente vai mostrar para vocês ela funcionando, o somzinho. Então, é isso aí. É coisinha que... Vai do resto. Olha que caminhonete bonita, gente. Vai no sol, olha que coisa mais linda. A caminhonete é bonita. Esse capu baixo deu um... Um visual, né? E o tetinho baixo, né? Ela inteira, né? Deu um tchan especial. É uma caminhonete que... Ela nunca vai ficar feia. A caminhonete que ela vai sempre estar na moda, né? Ah, olha isso. Né? Então, é isso aí, gente. Sempre vai estar na moda. Chegando de líder nos lugares. Olha que bichinha louca, ó. Rapaz, não é à toa que o povo vai nos eventos, a hora que vê ela estacionada, fica doido, né? Fica doido, gente. Porque não tem caminhonete baixinha, assim. Tem na suspensão a ar. Mas... E essa configuração, assim, é... Sem mexer, sem cortar a mola. Sem cortar a mola, deixar... Macia. Macia, é isso aí mesmo. Sem barulho. Né? Então... Meu Deus do céu. Essa aqui, nós estamos melhorando ela, né? Ó, colocamos o freio a disco na traseira, que ela não tinha. Não. Não tinha mesmo. Aí eu fiz essas franges, porque eu alarguei o paralama. Pra roda ficar bem perto do paralama ali, né, Wilson? Então é coisa assim que... Que teve que ir mexendo, né? Com certeza. E... O Luiz, na ideia, ele queria colocar também um vidro panorâmico, né? Aqui ele queria colocar um panorâmico, que na minha opinião, ficava muito mais louco, né? Ah, não é os doidos do vidro panorâmico, né, Wilson? É, agora isso aqui eu vou trocar pra ele também, ó. Ó. A seta? É. Eu vou botar uma setinha original, né? Aquela que fica mais abertona, mais bonitona? Mais bonitona. Então, gente, é isso aí, ó. Nós estamos melhorando a caminhonete, né? Melhorando a caminhonete. Melhorando a caminhonete pra ficar boa. Não, de quando o negócio do trem arrumado, né, Wilson? É, porque assim, às vezes você começa a fazer pro cara, muitas das vezes nós tomamos, assim, um tempo a mais, porque faz tudo a mais. E outra, a gente quer entregar o negócio impecável, né, Wilson? Pode pegar e falar, ó, ficou show de bola. Ficou show de bola, você quer deixar o negócio bonito, né? É verdade. E bonito leva tempo, é igual, ó. Eu com o Demir já tiramos duas molas aqui, ó. Ó. Não deu certo, ó. Ó. Não deu certo, ó. Daqui da Pantera Negra. Da Pantera Negra. Agora nós vamos tirar a outra. Por quê? Pra ela ficar massinha, né? E tem que ir trabalhando, ir testando. Terminou, montou, dá uma volta, testa. Dá uma volta, né? Agora nós vamos fazer o freio dela, né? E aí nós estamos esperando o Cláudio já mandar ela pra tapeçaria, né? Pra ele já andar com ela, né, Luiz? Sim. Porque é trabalhoso, gente. Não pensa que... Parte elétrica já tá pronta, né, Wilson? Parte elétrica já tá pronta. Os painéis da ODG. Vou mostrar, ó, galera. Os painéis da ODG. Você tá fazendo teu carro antigo? Vai lá comprar dos meninos, que é bom. E o legal do pessoal da ODG é que eles têm pra tudo quanto é tipo de carro. Ah, é gol, opala, veraneio, saveiro. Eu quero pôr no meu chevette, tem. Ah, eu quero pôr na veraneio, tem. Eu tenho minha caravan lá, tem também. Então, ó, olha os painelzinhos dos caras, ó. Olha que tecnologia dos caras, ó. Olha que bagulho louco, ó. Então, é muito louco, né? Tá ligada a bateria aí, Wilson? Não, tá sem bateria. Ah, tá sem. A gente vai mostrar o funcionamento aí, ó. E, ó, você já ajeitou aqui a coluna de direção pro Luiz também. Já, porque essa coluna aqui, gente, ela era em pé, como vocês lembram, né? Parecia uma Kombi, né? Parecia uma Kombi. E, ó, como que muda o design. Olha como que fica mais bonito o cockpit aqui, ó. Não, fica bonita. Agora vai fazer o interior nela, né? Vai dar uma... Já, já melhora, né? Revitalizada, né, Wilson? É isso aí, gente. Então, é... Pantera Negra vai chegar como? Vai chegar de líder. Ó, gente, eu vou falar uma coisa. Vocês não tá assinando no canal, né? Mas, rapaz, falar pra você que agora o pessoal tá vindo, tá clicando? Tá clicando. Lembra que eu falei pra você no último vídeo lá que tava faltando uns 1.500, 1.600? Agora tá 1.200 só. Ah, mas então a gente tá chegando nos 50. Tá chegando, tá quase 49 agora. Já tá? Tá. Ah, sim, hein? Porque, rapaz, falar pra você, nós quer... Falar a verdade, você tá quase 1.100, rapaz. É? É. Ah, então esse final de semana vai ficar só 1.000. Não, se Deus quiser vai faltar menos que 1.000. É mesmo? Se Deus quiser. Vamos lá, escrever. Ajuda a WKL. Não, porque, ó, tem seguidor lá, fala, pô, um canal desse aí que tem conteúdo todo dia diferente, que não é repetido. Pode ver, um dia passou da Pacho, outro dia vem da Pantera, depois vem da Mula Preta. Rapaz, os homens tá furacão. E eu vou contar uma pra vocês, vem cá pra vocês verem, ó. O que que você tá aprontando? Não, dá uma olhada nisso aqui, ó. Mas tá fazendo o vídeo da Pantera, mas também vamos mostrar dessa aqui, né? Da Studebaker. Mas a gente vai fazer um vídeo dela. Da Studebaker depois? É. O sonho novo que chegou na WKL. Então, ó, só pro pessoal ter uma palinha, tá ali, ó. Não, dá só uma olhada. Não, se vamos olhar de longe, depois a gente vai fazer um vídeo... O nome dela vai ser Caranguejo. Caranguejo. Ó, por quê, ó? Não tá aparecendo um Caranguejo lá, ó? Tá aparecendo um Caranguejo, né? Então, galera, ó, projeto meu, Caranguejo. E tem outro também aqui, esse eu vou mostrar. Vamos lá, que esse é esse. Eu vou mostrar lá. Ó, dá uma passada aí pra turma ver, hein, Silvio? Ó, só dá uma passada no Caranguejo que, ó, tá tudo de boiado, ó. Ó, ó, ó o Caranguejo, ó. Ó, tem que abraçar o Caranguejo. Gente, você tem... Quando você for fazer o projeto, você tem que fazer isso nele, ó. Ó, abraça ele. Sabe por quê? Porque senão, velho, você não dá conta, não. Não dá conta. E tem que já ir conversando com ele, né, Wilson? O Caranguejo vai ficar louco. Ó, gente. Meu projeto tá aqui, ó. Tá aqui no meio do mato, ó. Esse aqui, ó. A defenha. Quer que eu falo um negócio pra você agora? Hã? A hora que nós vem andando pra cá, o pessoal já pega e fica assim, nossa, lá, vai pegar a do Estevam. A do Estevam ainda vai chegar a vez dela. E essa aqui, gente, eu vou falar, ela já tá parada aqui uns quatro anos, né, Estevam? Mais de três anos, uns quatro anos, vai. Mais de três anos ela tá parada aqui. Uns quatro aninhos ela já tá estacionada. E essa caminhonete, gente, tem uma história que nós tava passando na pista. O senhor Calil. Eu com o Calil, e mais ou menos uns 200 metros, ela tava em cima de um telhado. Aí o Calil falou, viu, eu vi uma doge ali. Não foi o dia que você espaçou com a doge alta? É. Você viu por cima do muro lá? Foi. Ela tava em cima de um telhado. Aí o Calil falou assim, ó, tem uma doge gabina estendida ali. Falei, nossa, vamos lá ver. Rapaz, e eu fui, procurei o cara, achei o cara e comprei ela. Pra tirar ela, deu um trabalho, rapaz. Teve que ir de muque. Teve que namorar muito com o homem pra comprar dele. Namorou, noivou. Pegou na mão. Pegou na mão, depois casou, né? E aí depois que casou, ela ficou aqui, ó. Aí você parou, dividiu as heranças, ela veio pra você. Então agora eu vou te falar uma coisa. O projeto dela, só pra vocês terem uma noção. Vai ficar show de bola. Essa aí é... Eu tava conversando com o Calil ontem, hoje, né? E eu falei, nós vamos fazer a D100. Que vai ficar... Mas essa aí é a D100 ou a D200, Will? Duzentas. Porque ela é maior, né? Ela vai ficar desse tamanho aí, ó. Vai virar uma dojona. Vai ficar uma doj, desse tamanho eu vou fazer. Então eu vou fazer ela bem louca, com os pneuzão alto. Vocês, é... Vê as caminhonetes tudo baixinho assim, né, ó. Então essa vai ser diferente. Essa vai ser dessa altura aqui, ó. Essa vai chegar, chegando, então. Vai ser uma doj alta. Esse tamanho, ó. Hã? Chega de super líder, rapaz. Não, vai chegar e eu vou falar... Essa vai ser difícil de alguém querer comprar de mim, viu? Que eu não vou vender. Não, eu falo o contrário. Não é que vai ser difícil do cara comprar de C. O povo vai vir com força, pode ser. Vai, mas não sei não. Eu acho que... O povo leva todo o sonho de você ir embora, rapaz. Nunca vi isso. Nem essa, nem a carangueja. Olha a carangueja aí, ó. A carangueja nós já vamos vir com a quadra daqui a pouco. Então tá bom. Mas só eu tava dando uma passada, assim, pro pessoal ver que... W Calil não dorme no ponto, não. Vamos ver aqui pro seu Edson, o que você tá fazendo. Ó, no vídeo passado, eu e o Calil mostramos o Edson fazendo a adaptação aí, ó. Da fechadura da Brasília, né? Remando, né, Edson? Edson, fala uma coisa. Não é difícil fazer? Essa adaptação aí? Esse modelo aqui é mais difícil. Aí, tá vendo, gente? Não é fácil, não. Porque essa Marta Rocha, ela tem um jeito diferente das portas. As portas são pesadas. Então, aqui desse lado já foi feito. Mas é difícil você chegar no grau, deixar alinhadinho, né, Wilson? É muito remada. Mas, ó. Já colocou, ó. E, ó, fala a verdade. Não ficou parecendo a capinha original dela aqui, ó. Ficou a original, ó. Você vê, ó. Tá vendo? Fala a verdade. Não dá uma alegria ver essa porta fechando assim, rapaz? Rapaz, essa porta aqui, né, veio de Balneário Camboriú segurando ela. Marrado com cinto. Não, marrado com cinto. Você ainda passou pra perna? Passei ele aqui, marrei. Afarrou? É, rapaz, ela abria toda hora, não tinha jeito. Agora não, ó. Essa da Brasília ficou show de bola. Ó. Então, galera, a da Brasília, eu vou te falar, Estevam. Não tem erro, né, Wilson? Vou te falar, ela cabe em qualquer lugar. E casa é bonito, né? Não, é adaptação. Se adaptou, ela vai chegar, ó. Ó. E puxa a porta, vai ver se tá abrindo agora pro povo ver, ó. Não, agora não, ó. Olha lá. Agora não. Calil já explicou pro pessoal também aí. A faixa vai ser inteira remodelada. Vai. Agora, esse final de semana, a gente vai bater o martelo na cor que vai ser. É. Calil já falou. Falou que vai conversar, sentar com o Thiago, porque ele tá em dúvida entre dois tipos de cor. Não, mas ele não falou a cor pro povo. Ele falou que vai, ele falou que vai segurar, porque nós tá muito bonzinho, nós tá entregando tudo de bandeja. É, mas eu vou te... Então o povo vai ficar um pouquinho na curiosidade. Olha essa roda. E eu vou te falar, gente. Se vocês veem a roda dessa caminhonete. A roda já chegou no escritório. Já tá lá, já tá lá guardadinha, né? Já tá lá guardada. Já tá chegando os pneus pra gente fazer as montagens e mostrar a roda montada. Montada. Vou te falar uma coisa, você pensa num bagulho louco. Que ficou... E viu, e o povo ficava louco pra ver essa roda aí, ó. Ó, no Joselito. Viu a diferença? Por quê? É a fechadura. É uma diferente da outra? É, ó. Medida, ó. Mas não tem problema. Não, senhor. Tem que fazer uma... Acertar a capinha. É. Ó, pode ver que... É uma maior que a outra, o ângulo. É mais larga aqui, ó. Aqui, ó. O grau dela. É, aqui bate. E aqui, ó. Vai ter que mexer, vai ficar assim, ó. Ó. Ah, não. Por quê? Porque veio diferente. Será que é... Não, não é... É, na realidade seria assim, né? Ó. Não, ela fica certinha essa aqui. Peraí. Aqui, ó. Virada assim, ó. É assim que fica, ó. Essa fica certa. Fica. Peraí. Ó. E essa? Essa aqui já não fica. Ah, rapaz. Você vê o ângulo dela é diferente, né? Ó, ó. Fechadura não bate assim. É. Vou ter que fazer acertar a cavinha agora. É isso aí. Aí, ó. Pro pessoal ver que nem tudo são flores, né? É, ó. Tá vendo? Ó. É duas novas. Elas são iguais. Se você olhar, ó. Parece que é igual, ó. Só que esse ângulo aqui é diferente, ó. Desse, ó. Esse é maior, ó. Tá vendo? Ó. E ele fica fora do furo. Ó o ângulo, ó. Essa deu certo. E aqui não tá batendo os furos aqui, ó. É. Vou ter que mudar a casinha. A realidade é, é estranho, né? Mas é isso aí, gente. Agora isso aí o Ed desenrola e não é. E vamos pra cima. Não é bicho de sete cabeças, né, Fred? Não. É nada. Então é isso aí, né, Wilson? É isso aí. Então a galera deu uma acompanhada aí. Daqui a pouco vamos conhecer a Caranguejo. A Studbaker Caranguejo. E viu? Fala um negócio pra você. Mas sempre falava de fazer a Studbaker aqui. Fazer a Studbaker e levar aquela avé ao seu som embora. E agora chegou. E agora chegou pra mim Caranguejo. Então, galera, é isso aí, ó. Essa aqui também a Carioca. A Zé Carioca. A Zé Carioca, ó. Já tá fazendo o cofre, ó. Mostramos aí também no vídeo. Isso aqui, gente, é onde vai ser os desenhos, ó. Rapaz, cada uma é mais louca do que a outra, né? Viu, cada projeto que a WKL tá fazendo, a gente tá tentando inovar e melhorar sempre cada vez mais. Gente, ó, igual eu falo pra vocês, ó. Dobradiça do gol, ó. Ó quando fica bom, ó. Ó a abertura que você tem, ó. E viu, e é igual você falou naquele outro vídeo. Não pensa que é baratear custo, né, Wilson? É pra fazer o negócio ficar bom. Ah, isso aqui nunca na vida você vai ter problema com mola. Você não vai ter... Torção. Não, a única coisa é que você vai ter que trocar o amortecedor daqui a uns anos. Que ele vai ficar mais sem pressão, né? Mas, viu? Mas o amortecedor com a fechadura, ela não vai desalinhar, né? Exatamente. Então, gente, é isso aí, ó. Não é que a gente quer baixar custo, não. A gente quer que fique o melhor, né? Sim. E já aproveita e dá a dica pra você que tá do outro lado aí pra ver como que faz. É, tem pessoa lá que fala, ah, eu vou comprar, vou fazer. Pode acompanhar o vídeo que você vai fazer pelo vídeo. Lógico que vai. É uma escola, né? Só assistir o vídeo da dica do Capô que nós passamos todas as medidas. É, lá repassa a medida. Você fazer aquela medida, você vai... Vai longe. Você vai chegar no que você quer, né? É um show de bola. Então, gente, eu falo assim, ó. Hoje, a W Calil, ela vai crescer. Porque a gente faz todas as coisas com amor, com carinho. Tamo ensinando aqui. Sempre estando aí, querendo ajudar o próximo. Ela vai crescer, sim. Só que ela podia tá crescendo até mais, se o pessoal meter o dedo lá. Mas eu tô dando tempo de Deus, Wilson. Tenho certeza que... Mas vai dar certo. A turma já vai amolecer o coração e vai clicar. E coisas boas estão por vir. É, né? E logo, logo o pessoal vai ter umas novidades boas aí. Vai. Mas não conta pra mim que eu falo pros outros. Não, não. Deixa, deixa... É? Deixa em off. Não é segredo. Não, isso aí não é segredo. Mas na hora certa o povo vai ficar sabendo. Então é isso aí, galera. Então show de bola. Wilson, valeu. Tamo junto. Mandou uma mensagem pra aquele camarada que tá meio desanimado. Hoje é finado. Eu vou falar uma coisa pra você, pra não desanimar. Porque é assim, ó. Todo dia tem a luta. E quando você tem Deus no coração, você tem uma mente boa, você tem aquele pensamento positivo, rapaz, ninguém vai segurar você não. Jamais. Qualquer probleminha que pintar, sabe o que você faz? Você mata no peito e chuta e faz o gol. E golaço ainda por cima, né? E golaço. Né? Então é isso aí. É isso aí. Show de bola. Então show de bola, Wilson. Então valeu, tamo junto. Tamo junto. E é isso aí, galera. Então, ó, vocês acompanharam um pouquinho aí, ó, o que tá acontecendo no feriadão aqui de hoje. Dia de finados aqui na W Calil Garage. O pessoal trabalhando, vocês tão vendo aí a força total nos projetos. Edson mandando ver aqui na Superbet. Zé Carioca também, ó, deu só uma pausinha aqui, mas já já tá seguindo firme de novo na super preparação aqui na parte de funilaria. E é isso aí, galera. Então muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Se liga na W Calil, Oficina Raiz do Brasil. Já tô deixando aqui, ó, mais um super vídeo pra você. Clica aqui e já vai pro próximo. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Valeu! E aí